Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Fábio Surrilagro. No vídeo de hoje estamos dando um passeio de trem, então acompanha aí porque o vídeo tá top demais. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos e vamos para o vídeo porque o vídeo tá top demais. Bom pessoal, como vocês sabem, essa aqui é a estação de Gustavo Paiva, onde nós estaremos pegando o nosso primeiro trem. Então, pra falar a verdade, não sei nem por onde que entra, mas acho que deve ser por ali, mas ainda está fechado, não está na hora. É oito e meia, vou pegar esse trem de nove horas e fizeram aqueles elevador há muito tempo, mas eles não são usados. E também a estação já tá bem acabadinha aqui, as estruturas estão bem ferrujadas já, mas essa é a estação aqui de Gustavo Paiva. E nós estaremos pegando o nosso trem ali, Gustavo Paiva, as vans aqui em Gustavo Paiva não para, vans, ônibus. E estaremos pegando o nosso trem daqui a pouco ali. Bom pessoal, e eles dão dois bilhetes, né? A gente coloca um lá na caixinha coletora e esse aqui fica com a gente, porque devido ao incidente lá no Pinheiros, né, ou então o trem não tá passando diretamente e a gente precisa desse aqui porque a gente vai usar no ônibus e de lá a gente faz o desvio e desce lá, lá pro centro. Então, vamos que o trem já tá vindo ali, então eu vou estar mostrando pra vocês. Bom pessoal, o trem que a gente vai vai ser esse, né? Esse é o antigo, é o que tá saindo aqui hoje, né? É nesse horário. É até bom pra que vocês relembrem, né? E na volta eu acho que pode ser que a gente tenha sorte de pegar um VLT, né? Mas no momento nós vamos estar subindo nesse trem aqui, né? Que é o antigo, é a máquina antiga. Tem aquelas janelinhas ali, colocaram essas grades por conta dos maluqueiros que ficavam jogando as pedras. E está entrando aqui, pra ele parar. Olha aí, é o nosso trem antigo aqui, aqui de Rio Largo. Ali tá o pessoal que vai pegar o trem. Tô esperando aí. O trem vai sair de nove e meia. E a gente não tá esperando aqui, eu acho que o pessoal tá esperando pra ver se realmente vai ser esse trem. Ou se eles vão trocar de linha. Eu vou tá aguardando aqui também, pra entrar junto com o pessoal. Entra, né pessoal? Ele vem de Maceió, né? E ele vai tá fazendo a troca aqui, né? De lado. Fazendo a volta. Tá fazendo a volta. O pessoal tá entrando ali, tá entrando aqui também. Olha como é o trem aqui. Esse trem antigo. E a máquina já fez a volta ali. Lá na plataforma. E ela tá vindo pra fazer o treinamento aqui, nessa parte aqui da frente. Olha onde ela tá vindo. Essa é a nossa... É a máquina antiga aqui, né? Bem antiga aqui de Rio Largo. Só que nós temos o VLT. Ela vai tá indo ali, ali ela muda de linha e faz o acoplamento aqui. Ali ele tá fazendo o acoplamento. Olha lá. Lá eles trocam. Já trocou de linha ali. Agora ele... Ele vem pra aqui agora. Fazer o acoplamento. Tá aqui pra que vocês vejam um pouco melhor. Ele vem e faz o acoplamento aqui. Operador ali. Aqueles abichos azul pendurados são os abichos da parte elétrica. E aí eles vêm e fazem esse acoplamento aí. Então agora é só ligar a parte elétrica. É elétrica que é esse de os abichos aqui. Bom pessoal, isso aqui... São os vagões desse trem antigo, né? Aqui tem pouca gente, né? Tá sentando aqui nessa janela. Olha as cadeiras como são. Tem bastante espaço aqui, né? Algumas cadeiras foram removidas. Mas os outros vagões estão... Mas os outros vagões estão... É... Completos. Nós estamos... Estaremos pegando nossa viagem. Bom pessoal, acabamos de sair, né? Aqui é o Beijo de Coco, né? Estamos indo aqui... Com trêsão. O pessoal tá fazendo a limpeza aqui. Parte do trilho. E ali é o Beijo de Coco. Eu mostrei no vídeo anterior, né? Só não subir por ali. O pessoal desce lá do fórum. Desce de pé, né? Uns vão lá pro Bolsa Família e voltam de pé. O pessoal deve estar vindo lá do Bolsa Família. E esse aqui, ó. Aquele riacho que eu mostrei. Aquele vídeo anterior. O pessoal trabalhando aí na linha. Fazendo toda a limpeza. Aqui é o Beijo de Coco. Que eu tenho mostrado pra vocês no outro vídeo. E... Seguimos a nossa viagem. Bom pessoal, aqui é a parte aqui do Rio Mutaú, né? Nós estamos passando. Ó, tem um pescador ali na frente. É... Tando em canoa. Na verdade é um canoeiro, né? Tiraria aqui dessa parte. Tem vários. Nós estamos indo em direção à estação lá de... Tá a usina, né? Da Altinga. Ó. O pessoal fez a limpeza aqui. Tô dando limpeza direitinho aqui. E a gente tem uns ido lá em direção... É... Altinga Leão. Bom pessoal, a gente já tá chegando aqui na Altinga, né? Ó lá onde era a usina velha. É aqui, né? A gente já tá se aproximando. É ali na frente já. Ó. As casas ali grandes, né? Ó. Um monte de... De trilho de trem aqui, né? Fazer nada. Ali já é a Altinga Leão, né? E aí estamos aproximando a estação aqui... É... Da Altinga. Já é aqui na frente. E é muito boa, pessoal. É muito boa uma viagem sem de trem. Esse aqui eu prefiro... Na verdade eu prefiro esse daqui. E estamos na época de... Na época fria e aí é bem bom de estar viajando de trem. Ó. Aqui é a estação. O Altinga, né? Recém-reformada. Que ela era lá na parte de baixo, lá na parte da frente. E essa aqui é o Tinho. Esse aqui é o VLT, né? Esse aqui tá encostado também. Tá encostado, né? E... Tá até mato ali. Também o fluxo de pessoas diminuiu bastante. Essas aí são as pedradas que eu falo. Ó. É por isso que os vidros tem que ser revestidos aqui. Aí, ó. Mais pedradas. Esse aqui é o VLT, aqui. Que roda aqui em Rio Largo. Aqui é o Tinho. Tinho a Leão. Agora estamos indo direção a Satuba. Já chegou na cidade de Satuba. E... Essa aqui é a estação de Satuba. Inclusive tem um pão muito bom aqui na frente, né? É... Bem famoso aqui... É... Na cidade. E tem bastante gente nessa estação, né? Carrinho do lanche ali. Ó. Ó. Estação de Satuba. Tá indo. É... Bem organizadazinha aqui. Tem bastante gente mesmo aqui. Nessa estação. E essa aqui é a estação de Satuba. Ó. Mais um VLT aqui. É... Esse VLT. Ó. Bem organizada essa estação. Aqui é uma creche. As crianças hoje saíram para... Tomar banho de sol. E brincar um pouco com água, né? Coisa linda aqui do lado da estação de Satuba. Bom pessoal, são 14 estações, né? Desde... É... Gustavo Baiva até o Jaraguá, né? E... Acabamos de passar pela... Estação aqui de Rio Novo. Tem muita gente aqui, é... No vagão agora. Está... Bem lotadozinho já. Inclusive o pessoal fica ali naquela porta. É... É uma viagem muito boa aqui, né? Ele está mostrando... Mais coisas para vocês aí. Agora. Bom pessoal, aí a gente já está... É... Se aproximando aqui da... Estação do Pernão Velho. Tem essa mata aqui. Do outro lado ela tem aquelas casas. Já tem a lagoa também. Então o pessoal sempre está aqui. Sempre vem para aqui. O pessoal vem beber aqui. Esse lugarzinho aqui. E ali na frente é a Estação do Pernão Velho. O tia mata aqui que tem. O tia mata mesmo aqui. Essa parte. As bananeiras. Bom pessoal, essa aqui é a Estação aqui. É de Pernão Velho, né? Bem antiga aqui. É uma estrutura bem antiga ainda. Estamos indo ao nosso destino final. E o que é bom pessoal, é... De andar de trem é esse palancinho, né? De um lado para o outro. É de todo mundo aqui alegre, se contraído. É bem... Bem relaxante mesmo essa... Essa viagem. Bom pessoal, aí é muita... É muita natureza aqui, é. Ali já é a lagoa. Estamos nos aproximando da próxima estação. É... Ó aqui, é. Já é a lagoa, né? O pessoal vem... É... O pessoal tá colocando na rede ali, é. Inclusive a lagoa ainda tem bastante água. Tá bastante cheia ainda. É... E eu não sei como é que tá essa pesca de sururu, né? Tá formando, tá passando pra vocês. Mas aqui, é... Eu acho que é um trajeto mais longo, né? Ó aqui, é a lagoa, né? Tá bastante cheia ainda. Provavelmente a pesca de sururu tá suspensa, né? Que não tem condições, né? Só tá comentando com vocês em um outro vídeo. Ó, tem muita bananeira aqui nesse caminho. Daquele outro lado ali... É... É... Mata... E eu vim aqui nessa estação... É... Desculpa aí, mas fugir ao memória o nome dela agora... É... Pra pescar sururu aqui nessa lagoa. A gente trilhava esse caminho todinho aqui, é. Essa trilhazinha pra ir lá pra frente. Lagoa mais uma vez. Ó, isso aqui é desmanche de carro. É... Carros que eles usam pra... Pra fazer assalto. Então eles acabam tocando fogo aqui. E nós estamos aproximando, ó. Um Gil pé de coco aqui. Pé de coco, pé de bananeira. Tem abundante aqui nessa parte... É... Da lagoa. Nós estamos aproximando, né? Já ali na frente. Ali também o pessoal... Os pescadores vendem... É... Tem umas barraquinhas que vendem peixe, né? Mas... Eu também não sei como é que tá... É... É... Essa venda de peixe. Se a gente já tem ou não. Também a gente vinha aqui pra... Antigamente pra... Comprar sururu. Minha vó vinha comprar sururu aqui também. Minha vó vinha comprar sururu aqui nessa estação, né? Ali tem as casas de uns pescadores. Onde eles... Eles vendem os peixes. Eu vendia. Eu não sei como é que tá. Depois dessas enchentes. Ó, e tem bastante gente aqui morando na beira da lagoa. Faz um tempinho que eu vim aqui, é. Um monte de barracasinha. Bom, e aqui tem ali aquelas casinhas onde os pescadores vendiam os peixes. Chegando mais uma estação aqui. E era aqui onde a gente... Onde a minha vó vinha pra comprar sururu. Eu não sei onde era que ela comprava. Mas era aqui que ela vinha. Ali também tem uns pescadores que vendiam os peixes. Eu acho que ainda tem. Mas nesse tempo está bem complicado. Ali são os barcos deles. Redes ali, é. Redes de arrasto estão tudo ali nos barcos. Mas com esse nível da lagoa, acaba ficando bem complicado. Tem a sua oficina aqui. Ela tem um tempo em que ela se fundou aqui nessa casa. E aqui é onde o pessoal vendia peixe. Ali ainda vende. Aquele barraquinho ali. E eu acho que a pesca está bem devagar por conta do grande nível da lagoa. E já estamos em Maceió, né? E já estamos indo de encontro com a nossa próxima estação. Bom pessoal, aqui a gente já chegou no nosso ponto final, né? Onde vamos estar pegando o nosso ônibus. Para ir lá para o centro. O pessoal desce aqui, né? E sobe lá no ônibus. Uma série de ônibus aqui, estacionados. E são nesses ônibus que nós vamos estar indo. Esses aí são os ônibus, né? Nós vamos estar subindo, né? O pessoal se apresse um pouco para irem sentados. Nós vamos estar subindo esses ônibus aqui. Bom pessoal, e aqui a gente já vai pegar o próximo trem para a gente ir para a nossa linha final. Nem sei para que lado é a estação. Acho que é para a esquerda. Bebedouro. E daqui a gente vai estar pegando o próximo trem. Não sei se ele já chegou. Bom, ainda vai chegar. Daqui sai o nosso próximo trem, né? A gente está indo lá para a central. Então, estarei mostrando tudo para vocês lá e encerrando o vídeo. Bom pessoal, e aí está aí o nosso próximo trem, né? E a gente vai de VLT, né? Viemos naquele trem antigo. E agora nós estamos indo de VLT. Estão mostrando para vocês como é a VLT aqui também. Será que essas portas vão abrir? Bom pessoal, esse aqui é o VLT, né? Está quente aqui, né? Provavelmente o ar-condicionado deve estar quebrado. Mas ele é diferente. Tem essas grades, tem esses assentos que são um pouco diferenciados. Muita gente também está entrando aqui. E eu acho que o ar-condicionado desse vagão aqui está quebrado. Mas lá na frente ele deve estar funcionando. E vamos lá para frente. Bom pessoal, como esse trem se vejo só para pegar a gente aqui. Os ar-condicionado estavam desligados. Só que ligados os ar-condicionado já... O clima já esfriou aqui. Bastante gente aqui nesse trem. Principalmente nesse horário. Já vão dar 11 horas. Vão dar 11 horas e 9h30. Ou seja, uma viagem de uma hora e meia. E... Um pouco longo, mas... Estou mostrando tudo aí. Espero que vocês tenham gostado. E... Se for gostado, continue aqui partilhando aí. Se inscreve no canal. Deixando seu like, etc. Então, estamos mostrando para vocês a estação central. Bom pessoal, essa aqui é a estação aqui do mercado, né? É aqui, ó. Estação do mercado. Tem esse artesanato aqui em frente. Tem uns restaurantes ali em cima. Artesanato aqui também. E é muito top aqui, essa estação também. Ficou bem organizada mesmo aqui. E quem quiser, tem esse artesanato aqui. Tem uns restaurantes muito bons ali também. É... Ali por cima. Aqui é a antiga Feira do Rato. Aqui na frente mais, né? Também tem umas lojas... Um... O pessoal vende roupa aqui. Roupa calçada bem baratinha aqui. Nesta parte aqui, né? Não são roupas de marca, mas... Dá para vestir. Tem uns restaurantes aqui bem legais. Aqui nesse espejo. Ainda tem umas lojas que vendem DVD. Para revenda, né? Tem algumas lojazinhas. Umas lanchonetes. Ainda tem aqui. E aqui já era a Feira do Rato, né? Mas ela não funciona mais aqui. Ela funciona lá no mercado. Qualquer dia eu mostro... É para vocês onde ela está funcionando. Olha aquele prédio ali. É muito... Eu acho muito interessante todas as vezes que eu vejo aqui. Porque sempre eles reformam, mas... Eles sempre deixam esse design aí, ó. Bem antiga. Estrutura bem antiga também, ó. E eles sempre deixam isso aí. Nunca tiraram. É... É top. Top, top mesmo. Nós já estamos aproximando da... Estação Central, né? Nesses barraquinhos aqui que vêm de um monte de coisas. E ali na frente já é a Estação Central. Bom, pessoal. E aqui vai o que você veja melhor aqui, né? Ó. Essa aqui é a estrutura do VLT. Com a gente agora. Fiquei mais à vontade para filmar. Essas portas são automáticas também. Tem o ar-condicionado que sai daquelas brechas ali. Daquelas ali. Dessas aqui também. Tá bem frio aqui. Tá friozinho aqui. É gostosinho de se andar, né? Até porque as janelas são lacradas. Ó. Ali já é outro vagão. Tem essa... Essa borracha aí fazendo a separação. E é bem confortávelzinho de andar aqui. Porque é bem friozinho. E é uma estrutura bem boa aqui, é. É... Desse VLT. É... Que faz o transporte aqui em Rio Largo. Rio Largo para Maceió, né? Melhor dizendo. Bom, pessoal. E aqui é a estrutura aqui da... A estação central. Muitas coisas aqui. Ó. As madeiras que eram usadas antigamente, né? Para fazer os dormantes aqui. Ainda é... Uma boa parte ainda é feita aqui de madeira. Outra parte já é de concreto. E essa aqui é a estrutura aqui. É a central. O pessoal mecânico ali. Os soldadores. E faz toda a manutenção ali. Das máquinas. Ó. Mais um VLT. É parado aqui também. Não sei se eu vou encontrar um trem antigo aqui para mostrar para você. Mas se eu encontrar. Estarei mostrando ali a oficina. Ó. O pessoal trabalhando. É. Fazendo os reparos aí. É. No VLT. Nós. Acabamos de chegar. É. No nosso ponto final. Aqui no aparelho. Aqui no aparelho. Aqui nos prédios. Aqui nós já chegamos. Uma mega estrutura aqui também. É. Nossa. Bom pessoal. E essa aqui é a estação central. Não tem nenhum trem antigo aqui. Não tem nenhum trem antigo aqui para mostrar para vocês. Não tem nenhum em disposição. Mas. É top. É top. Top mesmo. Aqui essa estação. Aí. Está em direção a Jaraguá. Que é o ponto final. Está em direção a Jaraguá. E nós estamos descendo aqui nesta estação. Ó. Aqui a mega. Mega estrutura aqui. É. Na hora de trem aqui. É bastante. Bastante gente aqui. Deu horário meio dia. Essa aqui é a apresentação aqui. As estações. Ó. Estão em reforma aqui. Antigamente. Quando isso aqui era mais movimentado. Isso aqui tudo era aberto. Uma hora dessa. E. Top mesmo. Ó. Uma extração. Também tem algumas. É. Monumentos históricos aqui. Ó. As rodas antigas. Tiraram a escultura que tem aqui. Ó. Isso aqui são uma das rodas antigas aqui. Ó. Compañinha. Companhinha brasileira de trens urbanos. Supertenência de trens urbanos de Maceió. Ó. O nosso símbolo. Central. A estação central aqui. O prédio é bem top. Top. Top mesmo. Top mesmo. Bom pessoal. Estou aqui já na estação central. Quero agradecer desde já. A todos que chegaram até aqui. No final desse vídeo. É. Muito bondade de trem. Muito confortante. É. Tem a natureza. A gente passa pela natureza. Tem aquele ventinho soprando. Tem o VLT com ar-condicionado. Que deixa a gente bem aconchegado. Eu estou aqui na estação central. E é uma das passagens mais baratas. Eu acho que do estado. Do Brasil. Eu não sei. É. Qual é o valor das passagens. Aqui o valor da passagem de trem é R$ 2,50. Né. Então é muito barato. É uma hora e meia de viagem. Mas também não pegamos trânsito. Não tem aquele estresse todo. É uma viagem que segue. Passa em média uns 30. 30, 40 segundos em cada estação. É o tempo do pessoal embarcar. Então é uma viagem de corrida. Não tem trânsito. Então é muito bom estar aqui. E sem falar no valor da passagem. Se quiser vir para a praia. Aqui ele vai direto lá para Jaraguá. É. Dá direto lá na Pajunçara. Bem pertinho da Pajunçara. Então é bem perto da praia. Então é R$ 2,50. Então é quase nada. É. Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixe o like. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Que está mostrando aqui um pouco mais da estação. Então veja aí. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti